Fala galera, estamos aqui com mais um vídeozão de BloxFruit, galera, hoje a gente vai estar utilizando o código secreto aí da fruta da rexversão Hellwork, isso mesmo E além de tudo isso, a gente vai estar utilizando todos os códigos atualizados aqui do BloxFruit, doido, vai ser insano demais Mas antes de tudo, já vai deixando aquele likezão, se inscreva se não for inscrito e ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo postado, beleza? E não é só isso galera, além de tudo isso, a gente também vai estar utilizando, utilizando não, vai estar fazendo aí o sorteio nosso De onde eu tirei esse utilizando? A gente vai estar fazendo o sorteio da fruta do mamute, galera, permanente, isso mesmo Tem muitos aí que estão pedindo aí, já tem um tempo pra mim estar fazendo esse sorteio dessa fruta do mamute Então hoje nesse vídeo a gente vai fazer, e também galera, se liga só, eu comprei uma conta pra mim estar fazendo sorteio aqui pra vocês Uma conta que tem Doug V2, né? O maninho falou que tem Doug V2 Então eu comprei essa conta pra mim estar fazendo sorteio pra vocês, beleza? Então vamos estar pegando, vamos estar entrando nessa conta aí agora, que eu vou sortear ela nesse vídeo de hoje E vou falar pra vocês como vocês vão participar do sorteio dessa conta com Doug V2, tá? Então, vamos que vamos, ó, eu deixei aberto aqui galera, ó, aqui ó, já entrei aqui na conta, né? Só falta agora entrar no jogo pra conferir se essa conta realmente tem aí a Doug V2, tá? Então vamos estar entrando nessa conta, e lembrando, eu vou estar sorteando essa conta no vídeo de hoje Então tomara que a conta seja boa, beleza? Vamos lá que eu já tá entrando aqui, ok? Já entrando por aqui Pronto, bora que bora galera, agora a gente vai estar pegando e ver o que é que realmente tem essa conta Será que ela tá com realmente conta V2 no inventário? Vamos que vamos galera, nossa que demora pra entrar Vai, 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 entra, 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 vamos que vamos galera, entramos aqui na conta E a conta é essa galera, ó, ah, eu entrei no servidor privado galera Ah tá, né, porque eu, quando eu entrei ali no, aqui galera, ó, eu coloquei o servidor privado aqui, né cara, ó Eu tava em outra conta, aí eu saí e entrei nessa e o servidor privado ficou salvo aqui, ó É, beleza, vamos lá, vamos voltar aqui pra conta Vamos que vamos, que eu quero ver se essa conta realmente tem Doug V2 Pra ver se a Doug V2 tá despertada galera, vamos ver o clique, né, ó Vamos clicar nela, ó, ela tá com, só falta o último ataque pra liberar E vamos ver se ela realmente tá despertada, ó Eita galera, tá despertada mesmo Será que tem aqui? Eita, tem aqui Aqui da observação, nossa Que conta brabo, hein, ó, despertadinha galera Cê tá maluco? Cê tá, só que o ataque mais brabo é esse V, né cara Que é o Spoon lá que fica batendo muito insano, né Mas beleza galera, como vocês podem ver a continha aqui, realmente tá com Doug V2 E olha o tanto de dinheiro que tem 33 milhões, cê tá maluco 124k de fragmentos, cê tá maluco, muito brabo Ainda tem Soul Gitter, só que não tá a maestria dela que tá em 1 E tem também aqui CDK, só que também não tá com a maestria aí É, no caso, Upada, né galera, aí ó Beleza, vamos ver o que é que tem no inventário dessa continha aqui E eu vou tá sorteando ela hoje pra vocês, ó Tem a Sade galera, será que tem alguma outra espada da TTK? Deixa eu ver, opa, tem a Wando também, ó Só faltou a outra espada, né cara Que eu esqueci até o nome, mas faltou só a outra espada aqui Pra gente tá pegando a TTK nessa conta Ou seja, a conta tá muito boa galera, ó Vamos ver o que é que tem aqui no inventário Beleza, tá com Blizzard no inventário Era pra ter mais frutas, mas infelizmente só tem isso Mas ela tá aqui galera, ó Com esse item que é muito bom galera, ó Quer ver, quer ver, deixa eu equipar ele aqui, ó Aqui o capacete de um piloto Que deixa a conta aqui, o que? Rapidão maluco, muito brabo galera Agora vamos tá girando aqui pra ver o que é que a gente pega nessa continha aqui E já já, e depois da gente girar Eu vou tá falando pra vocês como vocês vão participar do sorteio dela Beleza? Vamos lá, vamos girar ela aqui Toma, vamos ver o que é que vem Ah galera, vem uma fruta da chama galera Mas beleza galera, ó Pra você participar do sorteio dessa contona Com Dog V2, tá? Dog I despertada Como vocês podem ver aqui, ó Dog Zona Despertada Pra você participar do sorteio dessa conta Primeiro você vai ter que tá inscrito no canal Depois vai ter que deixar o likezão aí, tá? Pra participar do sorteio E já comenta aí nos comentários Beleza? Vai aí nos comentários E comenta o seguinte Comenta Conta Três Wonderline E o seu nick do Roblox Beleza? Já comenta aí Conta três Wonderline E o seu nick do Roblox Pra você participar do sorteio dessa super mega hiper conta Porque conta com Dog V2 É muito, muito raro Beleza? Então vamos lá galera, ó Vamos aproveitar que a gente já tá nessa continha aqui E deixa eu tá dando aqui uma olhada Aqui pra ver se tem alguma coisa interessante Nessa loja aqui galera, ó Beleza? Deixa eu ver Opa, Ice Icezinha ali, ó Light também Deixa eu ver se tem alguma fruta aqui mítica É galera, pelo jeito não tem Mas beleza Eita galera, mentira Não acredito cara, ó Galera Acabou respawnando Uma fruta aqui, cara, ó E eu tô no servidor da minha outra conta também, ó Mas beleza, ó Vamos buscar ela aqui rapidão Vai tá lá na última ilha Pelo que eu tô vendo aqui, ó Vai tá no crânio Ok, tá bem pertinho E agora galera? Pra onde é que tá essa conta? Ah, vamos ter que subir aqui pra ver, né? Beleza? Será que tá ali galera, ó? Nossa bugou aqui Pronto Ah, vai tá aqui do lado galera, ó Então vamos que vamos galera A frutinha vai tá aqui do lado, né, ó Ah, não tá aqui não Então volta Ah, então vai tá ali, ó Vai tá aqui pra cima galera, ó Vamos subir aqui então Beleza? Cadê, 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 cadê? Será que tá pra cá? Não, tá pra cá, ó Tá pra cá Vamos que vamos galera Que essa fruta aqui tá bem, bem pertinho Tomara que seja uma fruta do mamute Tamo chegando, tamo chegando Vai tá aqui embaixo Ué, cadê galera? Vamos voltar pra trás então, ó Vai tá aqui Ah, vai tá aqui pra baixo Ó, deixa eu vir pra cá Ué galera? Ah, vai tá aqui pra cima? Não entendo Ah, vai tá ali em cima, eu acho, ó Ou aqui Uxi galera, não tô entendendo Cadê essa fruta? Ah, vamos seguir aqui, ó Pra cá, ó Tá nessa direção? Não, tá pra cá então Beleza, ó Vai tá aqui embaixo Ok Ah, cheguei Eita galera Fruta da bomba Que razão Meu Deus do céu, galera Ok, né Vamos voltar aqui pra nosso café, né Vamos voltar aqui pro café E galera Nesse vídeo aqui também Eu vou tá fazendo outro sorteio De outras frutas muito brabo Então assiste aí pra você não perder nada Beleza? Vamos tá pegando aqui E vamos tá agora aqui, ó Ó, toma Vendo o que que a gente... Eita Aí galera Boa Galera Nossa, perfeita Vou tá sorteando Essa buda Pra vocês Beleza? Acabei de pegar aqui Uma buda no giro E eu vou tá... Eita galera Será que eu pego outra buda seguida? Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu entrar aqui na minha outra conta Rapidão Já pensou eu pegar duas budas seguida, ó Seria muito insano, ó Deixa eu entrar aqui Deixa eu pegar aqui no caso, ó Ih Ah Eita galera Mentira que veio ela Galera Veio ela aí A fruta que vai ter o Hellwork Isso mesmo Aí, ó Como vocês podem ver aí A fruta da... Do caso da ressurreição Vamos armazenar ela E agora galera Eu tô armazenando bastante fruta dela Pra mim tá fazendo sorteio pra vocês depois Beleza? Mas beleza, ó Primeiro Deixa eu voltar aqui na minha conta Vai clicar a internet Então Deixa eu ver qual é Essa aqui, ó Vamos tá armazenando aqui Essa buda, né E pra você participar do sorteio Dessa fruta da buda É... Você vai ter que fazer o seguinte Vai aí nos comentários só E comenta o seu nick do Roblox Só isso Você só vai precisar comentar O seu nick do Roblox Aí nos comentários Beleza? Eu vou sortear essa buda Aleatoriamente aí Pra alguém Ok? Então vamos lá galera Agora eu vou tá fazendo Um sorteio pra vocês Da fruta Da... É... Mamute permanente Beleza? Vamos tá fazendo o sorteio Deixa eu entrar aqui na minha outra conta Aqui, ó Agora a gente vai tá fazendo o sorteio Dessa mamute permanente Que eu falei que ia fazer nos meus vídeos anteriores Então vamos tá fazendo ele Nesse vídeo agora Beleza? Eu já deixei aberto aqui, ó E eu pedi no vídeo Pra vocês comentarem a palavra Mamute Beleza? Então vamos que vamos Vamos clicar aqui E vamos tá Vindo aqui Quem ganhou o sorteio Dessa fruta Do mamute Beleza? Vamos que vamos Nossa que demora Pra sortear aqui galera E tá aqui galera Quem ganhou o sorteio Foi o nosso maninho aqui, ó Filho Gamer Roblox XN Beleza? E tá aqui ele galera, ó Vamos só aqui, ó Filho Gamer Roblox Eu já coloquei aqui Agora é só adicionar E pronto, aí Esse foi o ganhador Da fruta do mamute permanente E lembrando Ele tem 7 dias Pra tá reivindicando o prêmio Agora vamos voltar aqui pro jogo Pra gente tá aí Utilizando todos os códigos E também tá utilizando Esse novo código E basicamente é o seguinte galera, ó Eu não sei se vocês sabem Eu vou até voltar aqui Onde eu tava aqui, ó Deixa eu voltar aqui pra cá Como vocês podem ver aqui O Heap ainda acabou de postar Esse aqui Que é um dos ataques aí Da nova fruta aí Da ressurreição Um Heap work que vai vir Essa nova atualização Beleza? Aí ó Como vocês podem ver Tá ali equipado A fruta da ressurreição E aí vai vir um Uma nova Um novo Heap work Por causa do Num caso aí do Halloween Né e tudo mais Beleza? E basicamente O que é que acontece? Vou voltar aqui pro jogo agora Porque eu vou tá sorteando Pra vocês Quando ela atualizar Beleza? Quando o jogo atualizar E tem o Heap work Eu vou até já comprar aqui Já vou vir aqui na loja Vou vir aqui na loja E vou comprar ela Permanente Já galera 975 Robux Pode ser que aumente Não sei Mas eu vou tá pegando E vou tá comprando aqui ó Ela por presente E vou tá armazenando No meu inventário Beleza? E quando o jogo atualizar Eu vou tá sorteando Ela permanente Pra vocês Belezinha? Então vamos lá Vamos comprar ela aqui Bora que bora E quando atualizar o jogo Eu vou falar pra vocês Como é que vocês vão participar Do sorteio Dessa fruta aqui ó Permanente Beleza? Aqui ó Deixa eu pegar ela Ressurreição permanente Beleza? Então não perde os próximos vídeos aí Quando atualizar o jogo Eu vou tá trazendo Sorteio dessa fruta E agora vamos tá entrando Em uma conta aí Noob Pra gente tá utilizando Todos os códigos aqui Do Bloxfruits Pronto galera Já tamo aqui na nossa Continha Noob Então já vamos tá Começando aqui A utilizar todos esses códigos Beleza? Já utiliza aí TigreTace Pra você ganhar 20 minutos De XP Boost Vamos pro próximo código Já utiliza aí ó Tantai Gaming Pra você ganhar também 20 minutos De XP Boost Beleza? Então vamos agora galera Pro próximo código aí Então já utiliza Esse código aqui Galera ó Já utiliza aí ó Sub2 Um Click Zero Que vai tá dando Um ponto de reembolso De estatísticas Beleza? Vamos pro próximo código aí Então já utiliza esse código aqui ó Aqui ó Sub2 Noob Master 1, 2 e 3 E você vai tá ganhando aí ó 20 minutinhos De XP Boost Beleza? Vamos pro próximo código aqui Mais um código aí Pra vocês Então já utiliza Sub2 Gaming Robot Robô de Underline Reset 1 E você vai tá ganhando aí Mais outro ponto de reembolso De estatísticas galera Então vamos pro próximo código Já utiliza também aí ó Sub2 Gaming Robot De Underline XP 1 Aqui ó 20 minutinhos De XP 20 minutos não Meia hora de XP Boost Galera ó Meia hora Como vocês poderem ver Ali né Eu tava com uma hora Fui pra uma hora e meia Utilize aí Sub2 3999 Mais 20 minutos De XP Boost Ok? E comentem aí Se dá pra ver certinho Aqui os códigos né Já que mudaram aqui ó O coisa de códigos E tudo mais E agora tá maior Antes não dava pra ver ali Porque era pequeno Beleza ó Sub2 Da Iglock Tá? Já utiliza esse código Você vai tá ganhando Mais 20 minutos De XP Boost Vamos pro próximo Código aí galera Já utiliza aí Esse código aí ó Sub2 Capitã Maui Tá? Mais 20 minutos De XP Boost Vamos pro próximo Já utiliza esse código aqui Que é o Straw Rate Mind Você vai tá ganhando Mais 20 minutos De XP Boost Vamos para o próximo Código então Já utiliza esse código aqui ó StarCodeEU Você vai tá ganhando Mais 20 minutos De XP Boost Vamos então Para o próximo código Já utiliza esse código Que é o Magic Boost Mais 20 minutos De XP Boost Como vocês podem ver A maioria dos códigos São de XP Boost Mas tem outros códigos Diferentes aqui também Kit Gaming Que é outro código De XP Boost Vamos pro próximo Código aí Já utiliza esse código Que é o JCWK Mais 20 minutinhos De XP Boost Utilizem aí também Esse código aqui galera Que é o FUJ10 Underline V2 Código de Belly 2 de Belly Utilizem aí ó O próximo código aí Que a gente já tá pegando aqui ó Beleza Já peguei Já utiliza esse código aqui ó FUJ10 Mais um de Belly Tá? Outro código de Belly Beleza Vamos pro próximo código então Utilizem esse código aqui galera Que é o N Underline Is Underline Pro Tá? Esse código vai tá dando Mais 20 minutos De XP Boost Utilizem outro código de dinheiro galera Só que esse código aqui é ruim hein Ó Chandra que não dá nada ó Funciona mas não dá nada aqui no jogo Dá 0 Belly Mas ele funciona né Beleza Vamos pro próximo aí ó Utilizem Blux Tá? Mais um código de XP Boost Esse código aqui galera ó Big News Dizem que ele funciona Num C2 E dá um título Não sei se é verdade ó Mas ele funciona Mas não dá nada aqui ó Então utilizem esse código aí Num C2 pra testar Beleza? Vamos pro próximo código aí ó Ashiorin Tá aí ó Beleza? Mais 20 minutinhos de XP Boost Utilizem também galera Esse código aqui ó Já peguei Já utiliza aí ó Sub2 oficial no BE Tá? Tem muito código Mais outro código de XP Boost Vamos pra outro código aqui Já utilizem aí Esse código que é o Secret Admin Aqui ó Mais um código de XP Boost Beleza? E pra finalizar Utilizem esse código aqui Que é o Kit Reset Que vai tá dando mais um ponto de reembolso de estatísticas Que vai tá dando mais um ponto de reembolso de estatísticas